A Cabeça da Sena Muitíssimo, obrigada mesmo Seus comentários finais, pastor? Pecado sempre é contra Deus Seja o que quer que a gente faça contra a natureza Contra a mim mesmo, contra o próximo Existe uma solução Crer em Cristo Entregar a sua vida a Cristo Quando você entrega a sua vida a Cristo A sua natureza é mudada Você se torna uma nova criatura Então, você tem agora Força de vontade suficiente Para vencer os pecados Que assediam Que você procura Você deixa de ser o ladrão E a tentação Que aparece, ela pode ser vencida Pela força da presença De Cristo Então entrega a sua vida a Cristo É o que eu posso dizer de maneira geral Seja uma nova criatura Seja um cristão verdadeiro É isso aí E essa coisa da utilização da Bíblia Naquilo que ela diz A gente poder aplicar Posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso, inclusive, vencer a gula Eu posso vencer a gula Buscando forças no Senhor Jesus A gente vai vencer A carta aos romanos Eu vou continuar Não tem mais tempo Não tem mais tempo Mas as cartas romanas falam isso Nós éramos escravos do pecado Nós não somos mais Pela transformação Que a minha entrega a Cristo Causou no meu coração Por Deus Amém Querida Posso falar depois do pastor O que acontece Nós temos um neurocientista Que diz Que o grande modelo cognitivo Que nós tivemos aqui É Cristo Então assim O nosso cérebro Ele imita Ele quando não tem base Nenhuma Ele imita o outro Depois ele vem a reflexão Então ele Faz o convite Que a gente possa imitar Essa vida cristã Porque realmente É você ver Que ele tem a gratidão Ele tem todas As funções cerebrais Muito maduras Deve ser por isso Que a Bíblia diz Ensina pra gente Ser imitador de Cristo Né? Ser imitador de Cristo Se nós formos Olha aí É científico É científico É científico Obrigada É O que eu gostaria de colocar Nesse momento É que a psicanálise Enquanto Clínica E a sua contribuição Acho que a proposta Hoje de No mundo contemporâneo Atual que nós estamos Né? Pegando aí Essa questão Do pecado da gula E as suas consequentes E os seus consequentes Transtornos alimentares Que isso venham também A estar acarretando É Na psicanálise É um convite A que o inconsciente fale Né? Porque o que está Da ordem da razão Do domínio Eu sei mas não posso Não devo Não quero A gente não tem esse domínio Então ela vem Nesse lugar De convocar O sujeito do inconsciente Que se revele Que fale pelos seus sonhos Atos falhos Sintomas E que possa aí Se colocar E comparecer Para que Busque uma harmonia A gente já aprendeu Aqui Que embora Quase que Noventa e tantos por cento Das nossas ações Elas sejam decorrentes Do nosso inconsciente Nós podemos Controla-las sim Nós podemos Né doutora? Podemos controlá-las Podemos dominá-las Sendo os agentes Da nossa ação É Como também A Bíblia nos orienta Muitíssimo obrigada A cada um de vocês Obrigada a você Que está aí em casa também Olha Estourei tudo Que eu tinha direito Termino o programa Deixando aí vocês Com um pouquinho De boa música A Jane Gomes Canta pra gente Paz Em Deus Eu posso tudo conquistar Provar As bênçãos sem medidas Testar a minha fé Passando o tempo Voar no infinito Depois que recebi renovo Sem Deus Eu sou tão limitado Vivo Vivo Os sonhos mais frustrados Não sei me comportar Diante da diversidade Sou como flecha que Fora do alvo foi lançado Por isso eu não vivo Por longe Deixe Deus Invisto toda a minha fé No grande Deus Vivo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz De Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau